Alô minha gente amiga, se liga no canal Marcos Antônio, por aqui só o melhor da nossa música caipira e sertaneja do Brasil, sempre trazendo pra vocês os melhores sucessos, e tem modão dos bons agora. De madrugada acordei com o ruído do meu relógio em cima do criado mudo, bem ao lado daquele seu retrato. E o passar do tempo deixou amarelar, relógio que marcou as nossas horas, de amor, de prazer e felicidade. Agora meu relógio está marcando as horas de dor, de tristeza e de saudade. A noite fica mais forte, vai marcando sem parar. As horas da minha morte Relógio que marcou as nossas horas, de amor, de prazer e felicidade. Agora seus ponteiros são punhais, que através do tempo, pouco a pouco vai me matando. O tic-tac do relógio, a noite fica mais forte. Vai marcando sem parar. Vai marcando sem parar. As horas da minha morte 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 As horas da minha morte